Oh, e o Pettie Cloak? Que que é isso? Coitado, Pettie! O Kevin Stanton vai querer chutar cachorro? Bom dia, moça! Você é visão de um skate? Algum pilar de pessoas querendo chutar coisas que não conseguem? E o João depois de arrumar o banheiro? Queria fazer isso na cabeça do João ali, ó. Mano, eu tava achando estiloso, pô. O que que o moleque tirou? Tava massa? Cadê minha comida, Cláudia? Ele tá muito brava. Essa coleção da irmã dele. É um pinto! Caiu feito o patinho. Mano, o Jimmy deu no zap, a gente chegou num ponto. Não, não. Tipo, todo mundo conhece. A vergonha agora é por ter caído no gemidão, não mais ter um gemidão vendo. Eu já caí no gemidão do zap num almoço de família. Ai, que vergonha! Que que é isso? É uma caixa de sol? Oxe! Você tá ficando muito mais alta, velho! Cara, todo mundo rindo. Meu Deus, ele tá sendo levado! Não! Por favor! Tá, mas é estilo, cara. Eu gostaria de andar na roupa com um carrinho desse. Eu tenho isso, Natalie! Nossa, a cena vai te dar um tapão! Bem feito! Briga de gata, gente, é uma coisa engraçada, né? Eu depois de assistir o de Rex Park. Tanta gente doida no mundo, né? Família toda normal, aí tu vai lá e tem um irmão azul. Ele tá bem sério! Melhor a cara dele de... Passa, meu bicho muito legal, cara. Olha isso! O papagaio tá falando chupa e fazendo esse barulho! Não! Não, véio. Senta aí, pô. Nossa, foi por pouco? Foi muito por pouco. Que maldade! Gente, mas por quê que eles querem colocar um negócio no meio da neve? Nesse frio ele não quer funcionar. Ele não vai funcionar nesse frio, moça. Ele quer ficar no quentinho. Não vai funcionar, cara. Tadinha, tá no frio. Tá na neve ali, velho. O cara zoando, mulher. Eu já tinha desistido há muito tempo. Surtou? Peraí, você parece um filho. Nossa, isso aí sou eu, filmando sem olhar pra onde tá indo. Aí deu umas boas, infelizmente. Paguei 10 mil pra esse fotógrafo de casamento. Fotógrafo bom, né? Tá pegando o céu que importa. Mas na verdade falou que vai gravar. É um vídeo. Ah, mas ficou incrível. Parece um mini mundo, né? Não, moleque, é pela tua. Vai! 3, 2, 1... Mano! Pertinho! Esse pet aí é mais orelhudo, né? Ó, o gato canta rock. É o pet cantor esse. Vou procurar no Spotify. Olha, o gato canta melhor que eu. Ué! Olha, isso aí tá... Tudo bom. Tá fazendo um ensaio sensual em cima da mesa de se... Se educar. Desce daí, cara. Pra quê? Por que as pessoas gostam de viver a vida no hard? Não precisa. Tá, e é isso. Vai ficar aí na mesa de pingue-pongue mesmo? G... A mulher presa dentro da mesa. Aê! Boa! Homem folgado! Ensinado homem a ser cavaleiro. Isso vai explodindo, vai. Oi, tá funcionando ainda. Isso é o que mais me surpreendeu. Eu dirigindo aí. Meu Deus, cara. Como que o cara não percebeu? Ele continua acelerando. Pra quê? Tem duas rodas atrás, filho. Não precisa disso. Que bonita! Que bonita! Vou começar a fazer isso, cara. Isso aí eu acho muito chique. É golfe. Ai, eu senti a dor. Nossa, isso aí eu acho que ia dar um toque. Agora tá olhando direto na minha alma. Tô me sentindo julgada. Eu trabalhei pra você há muito tempo e tenho pagado menos que o Robin. Equal pagado por homens e mulheres. Não tem tempo para brincar. Por favor, venha ao Zach Galifianakis! Bate pra machista impressionante. Que isso, mano. Na entrada de um pau, só lançar pra usar. Eu chegando na casa da sogra. Zach Galifianakis! Tem que ser, né, esse ator. Esse ator é incrível. Maravilhoso. Zach Galifianakis! Que máximo! Eu gostei. É muito criativo. Zach Galifianakis! Tá, isso é que é uma entrada estilosa. Ué? Jesus Cristo. Muita quinta série. Pare de pensar isso, Vanessa. Quando você volta no tempo e encontra o seu eu mais jovem. Que bonitinho! Esse velhinho, velho! Que fofo! Eu adoro idosos que interagem assim. Eu se encontrar seu mais jovem lá dançando. Oh, muito bom, velho! Cara, seria muito da hora, né? Encontrar gente mais jovem. Ah, a vibe dele está muito boa, né? Ah, esse vídeo é fofinho. Não, não é um meme. É fofinho. Dada Cristine. Não tem imagens. Ah! Ainda ali que veio meme, né? O que a gente... Isso, boca aberta. Faz isso mesmo. Esse é estagiário. O conselho de foi demitido, né? Tardinho. Pô, mas ele fez a alegria da galera, vai. Foi um show à parte. Vamos combinar. Vai ter desconto, né? Vai ter desconto, né? Eu quero desconto pelo menos 50 pila. Que isso? Pra que essa posição? Ai, ai, ai. Mete o cox. Mete o cox. É a criança que chora. Ah, não. As câmeras atrapalharam, velho. Acabei de perceber que o que mais me irrita na vida é pessoas com king negativo. Tá. Tem uma fossa por algum motivo. Nuna é um caralho, rapaz. Nuna. Ele vai tirar a escada. Ele vai... O gato escalou a parede, cara. É, mãe. Eu tinha o gatinho. O gato tava lá, tipo, uma paz, tá ligado? Me deixem de boa aqui. Me deixem paz. Meu Deus, tudo isso pra entregar dois chocolates, cara. Meu Deus, cara, eu tenho muito tempo livre. Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. Isso é muito satisfatório. O que tá acontecendo? Nossa, isso com certeza saiu muito errado. Ai, eu amo cachorro grande, cara. Cachorro machista, cara. Não aceita beijou, hein? Homofóbico. Vai montar um rosto novo a partir desse rosto? Não. Vai montar um bicho. Uai. Que que é isso? Isso é muito estranho. Nossa, é um bubassauro. Mentira que ele vai fazer um bubassauro. Não. Nossa, é muito bubassauro. Sim. As pessoas, em vez de usar a habilidade Photoshop, pra quê? Possui um trabalho? Não. Tá, eu entendi que é de Pokémon, mas tá muito estranho. Então, o GR era tão bom, né? Ó o gatinho. Ai, que lindinho. 115 dólares? Ai, que dó, véi. 115 dólares dá 20 mil reais. Isso aí é facilmente um cutscene de FNF, cara. Por que que vai fazer isso com o... Nem feito. O karma. O que é doutor Morel? A galera do Fernando Morel falou pro Lucas ser utilíssimo. Cara, eu amo macaco, sabia? Eles são muito fofos. Que bom, seria mais legal se fosse assim. Caraca, mano. Ó, ó, o juiz seduzindo os jogadores, mano. Os jogadores entrando na pilha, cês viram? Eita, tá rolando um clima. Que maneiro, como é que foi isso, mano? Eu queria entender. Quem disse canal no potinho estiloso? Vai quebrar... Que isso? Como isso é possível? Eu achei que o bagulho era de metal. Cara, inverter vídeo pra fazer coisa legal. Essa é clássica da barriga. Dá pra fazer até com bola de futebol. Fazia jogando aqui, ó, pô. Clássica. Só ela não percebeu, tá ligado? Eu não acredito que isso funcionou. Eu não me recuso a acreditar. Tu pode ver isso. Mulher olhando! De boca. Ai, eu tive um desse. Irmão, que patinete fraca, né? Como é que quebrou tão fácil? Pô! É realmente a Nokia TV. Só acontece o que vem, mano. Vira a cadeira pra ir lá e já... Isso é vespa? Vai! Vai, Mali! Não tenho alergia! Caraca, não. O cara é foda, mano. Fazer beatbox com copo. Será que tem show? Tipo, uma balada que a pessoa só faz com a boca? Não. Isso é talento, na moral. Isso é talento. Imagina o cara descobrindo que eles têm talentos. Um dia ele resolveu fazer isso e ele... Nossa, eu sou muito bom nisso. Bom demais. O cara é viciado em Star Wars. O cara é viciado em Star Wars. Nossa, velho. Isso é lindo. Ai, botou no grande. Desculpa. Se MMA é fake, explique isso. Todo mundo sabe que essas lutas de WWE não são fakes. São verdadeiras. Olha isso. Botou pra naná. Mano, WWE é incrível, mano. MMA é fake mesmo. Eu não acredito que eu tenha recebido essa informação e seja verídica. Calma, contou? Contou? Ele se mexeu? Acabou? O juiz falou que acabou. Botaram um travesseiro pro cara namorar, velho. O que que tá acontecendo? Cara, isso aí mata uma pessoa. Isso é uma arma? Isso deve... Nossa, é uma espada de Nokia. A espada mais forte que existe no mundo, velho. Mas eu acho que a Q4 vai ser ainda maior para nós. Reunião da empresa. Que cara massa. Meu Deus, cara. Tá bom, tapa na mão do nada. Todo mundo tem uma dessa em casa, né? Ai, meu Deus. Juro que de manhã o raciocínio é assim. Funcionou, pelo menos. Tá melhor que a faca. A cara da mulher. Mas você está em choque? Não sei se minha mãe ela tacava aquilo ali na minha cabeça agora. Ainda me mandava juntar os farelos. É um garoto! É um garoto! É um garoto! É um garoto! Caramba, eu tomei um susto! Eu tomei um susto! Ai, que agonia! Essa é quem? Amorã? Cara, pior que é difícil que eu não vou ficar montando. Como você fez isso? Meu Deus, bebe. Tem algo em você. Meu Deus, se torna. 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 Que sacanagem! Nossa, as gato. O importante é que fez a cesta. Bem feito, babaca. Isso é claramente algo que eu falei. Meu Deus, não. Mas foi uma entrada estilosa, diferenciada. Entrou rodando. Olha ali, pô. Que isso? Esquecido não vai ser, né? Na formatura. Eu vou lembrar ele pra sempre. Que graça! O cara tá preparado, pô. O cara incorporando eles com o mesmo. Que que é tão bom bem, gente? Que carinha da criança. Que fofa! Oh, meu Deus! Pera, é verdade? Ele tá tentando sair. Passei o pinto daí. Passei o pinto daí. Passei o pinto. Passei o pinto. Passei o pinto. Passei o pinto. Que fofura. Ai, é um dedo! Tadinha da criança! Nossa, eu chorava. Nossa, cara, que vaca. Eu nunca mais vou perder essa facela. Muito bom. Gostei dos vídeos. Gostei principalmente dos vídeos dos animais. Adoro vídeo de animal. Principalmente de animal com crachá. Aquele macaquinho com crachá conquistou meu coração. Quero um macaco com crachá. Nossa, cara, é sério. Eu fiquei tão decepcionada quanto a menina. Eu olhei pro João e falei, é verdade? E o João só me olhou assim com uma cara. Eu fiquei tão decepcionada quanto. Tadinha. Nós faz isso com criança. Tadinha. 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 Tadinha.